Fala gurizada, tudo certo? Cara, tem um barulho que tá me irritando, tá me tirando sono. Parece um barulho de moeda batendo, provavelmente algum parafuso solto ou essa porcaria aqui que ajusta o fio do cabo da embreagem, não sei. E fica esse barulho de moeda batendo, cara, me dá um desespero que eu não consigo saber de onde é que é. Beleza gurizada, tudo certo, então comigo tá tudo certo. Cara, peraí, olha, olha, essa trincheira maldita, molhei meus pés. Cara, hoje a gente foi buscar a moto do meu pai lá no mecânico onde a gente tinha deixado e ela ficou duas semanas lá. Mas cara, tinha tanto detalhe, a coitada da moto, olha a gurizada. Vou dizer pra vocês, eu... Ah, velho, vai me dizer que era isso aqui só o barulho, mas eu sou muito burro também, porque eu não vi. Parece que era. Cara, a moto cheia de detalhe, a gurizada tá querendo fazer merda ali, ó. Ah, uma bicicleta. Bah, a moto cheia de coisinha pra fazer, cara. Cheia de coisinha, o radiador furado. O tanque por dentro tava enferrujado. Cara, nossa, velho. Agora a moto tomou um... Ganhou um... Um trato, assim, que faltava, sabe? Mas, nossa, tava judiada, coitada. Tá, acho que era isso aí só. E... Putz, velho, o radiador furado. O cara disse que o radiador tava seco quando ele pegou. Arrumou o marcador de combustível da Street. Cara, as Street, Ducati e tal, elas têm esse marcador específico que dá problema, velho. É um circuito impresso. E, assim, velho, acho que uma das coisas que mais dá problema nessas motos é a marcação do nível do combustível. Não influencia em nada no funcionamento da moto. Não acontece nada. A minha nem o uso do motor acende. A do meu pai acendia. Mas... Cara, é complicado, tá ligado? Porque não tem nem a mangueirinha pra tu saber quando tá na reserva. É tipo assim, ó, quando... O que que acontece? Ela não marca os níveis. Ela simplesmente marca o tanque vazio. Às vezes acontece isso... Pra mim, acontece com mais da metade do tanque, sabe? Só que... Cara, tu não tem como saber em que nível tá a gasolina. Tu tem que saber mais ou menos quantos quilômetros a tua moto faz com o tanque e ir contando ali. E aí tu não sabe. É perigoso, né, assim, tá ligado? E aí eu sei que, velho, a do meu pai arrumou nessa revisão também, que tava com esse problema. E a minha eu preciso arrumar, cara. Preciso arrumar que, putz, é um negócio que me tira um pouco a paz, assim, velho. Ah, a Sinaleira fechou lá e nunca mais abriu aqui. Mas assim, cara, o cara ficou com a moto duas semanas e, tipo assim, meu pai não tinha pressa, sabe? Ele consegue trabalhar de ônibus e ele usa a moto só pra ir trabalhar, cara. Ele não dá, não faz passeio, não viaja, não dá rolê nenhum só pra ir trabalhar e anda muito de boa, só na cidade. Todo mundo sabe que isso é uso severo da moto também, né? Porque esse tipo de moto, na verdade a maioria das motos, exceto as menores, as motos com motor um pouco maior, com um pouco mais de desempenho, uso severo é na cidade, porque na cidade o arranque para, é ali que força, é ali que consome pneu, relação, sabe? Esquenta mais, né? Porque o que refrigera ela, além do líquido, também é o ar. E aí se tu anda na cidade, o fluxo de ar é menor. Cara, perdi o motoba, não dá pra dizer que esses espelhos de ponta de guidão são tão bons quanto os originais, porque a visão fica bem menor. Mas enfim, e aí tá, ela recebe esse uso de cidade e tal, mas assim, é a única coisa, sabe? A moto não anda em giro alto, por exemplo, não anda em velocidade alta, é sempre bem de boas. Então, resumindo, agora a moto do meu pai tá zero, ela tá indo pra 40.000 km. Meu, o motorzinho tá ótimo. Vários detalhezinhos que o cara arrumou, algumas outras coisas, assim, que aí não tinha muito o que fazer mesmo. Tipo, o próprio parafuso de corpo de injeção, sabe? Alguns não teve o que fazer, porque não vai comprar parafuso novo na Triumph, levar 90 dias pra chegar, custar 200 reais cada parafuso, né? Mas enfim, no que deu, assim, foi feito. Corpo de injeção zero, ele passou scanner, reprogramou o motor da lenta ali. Cara, a moto adora essa mão de foca aqui, consegue dar o pisca virando a curva já. E a moto agora tá zerada. Deu menos de 3.000 reais a revisão, mesmo com um monte de probleminha. Olha, olha, mas olha, cara, a placa de pare, velho. Aquele cara ali é um retardado. E esse aqui é o outro que não deu pisca, ó. Ah, eu vou dizer pra vocês, cara, esses caras são todos idiotas. Eu fico puto. Muito bom motorista que eu sou também. Mas foda-se. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou reclamar. E é isso aí. Quem não gostou, reclama também. Bah, velho. Não pode ser. Esse cara não vai fazer isso. Ah, tá. Eu achei que ele tivesse parado ali à toa. Mas enfim, velho. O motor ainda é pra 40.000. E o cara disse que agora é só cuidar o óleo, que tá tudo certo. Tá tudo nos conformes com a moto. E por um bom tempo ele não vai precisar se preocupar com manutenção. Só trocar o óleo. Cuidar os níveis. E tá tudo certinho. Mas então é isso, gurizada. Muito cuidado. Já falei no outro vídeo. Muito cuidado em comprar moto de alta, média, cilindrada. Sem saber a procedência, sem conhecer a procedência ou os antigos donos. Que pode se tornar um baita problema pra vocês. E pode se tornar bem caro resolver esse problema. Mas é isso aí então. Beleza? Fechou menos de 3.000 pra deixar a Street Triple zero. Ah, com bateria nova também, né? Bateria nova, é importante falar. E o furo do radiador consertado. Isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu!